Você falou que é sempre você tá ligado Ninguém acredita na matriz gestão Tamo junto, lado a lado Fazer vida louca, mas nós tá melhor Que Deus ilumine todo mundo agora Já me pegue a lembra dos pobres Hoje o apalaca manda o mal embora Libertade Amor é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer felicidade no seu lar Não dá volta por cima, não dá momentos Saber perdoar a tendência do passado Não dá volta por cima, não dá volta por cima Não dá volta por cima, não dá volta por cima